Acima de tudo, eu acho que precisamos ressaltar a forma que nós jogamos hoje, isso me deixa feliz demais, feliz. Um time envolvente, caindo pelos lados, criando muitas oportunidades de gols, aquela agressividade nossa. Acho que o torcedor queria isso, ver um jogo desse, estava com saudade, a gente também. Pude estrear na Rua Libertadores, graças a Deus, foi uma vitória bem de casa, só enaltecer a excelente partida que a equipe fez, não sofrermos atrás, é fácil na frente e fomos efetivos. Só agradecer a Deus por essa vitória e manter os pés no chão e ficar muito pela frente. A história do clube exige vitória, exige desempenho que o torcedor já está acostumado, de ver um jogo vistoso. isso, eu fico feliz por isso, de poder ter contribuído com gols, de ter participado bastante em jogadas pelos atos do campo e acima de tudo, os três pontos que eram fundamentais para nós. Valeu no seu sentista, por todo o apoio do Inicião Ponto. Valeu!